Vamos seguindo com informações, nós vamos até Paranaíba, porque o nosso repórter aqui também não brinca em serviço, o Jean já tá aqui comigo. E olha, uma ocorrência diferente, uma mulher entrou em trabalho de parto após uma abordagem da PM. Jean, é isso mesmo? Conta essa história pra gente aí. Bom dia, Rádio, muito boa tarde a você. Onde a vítima teria chegado em sua residência por volta das 16h20 e encontrado a porta da cozinha arrombada e constatando o furto de uma televisão LG, 50 polegadas e também uma caixa de som. Já por volta das 17h, chegou o esposo da vítima, o marido da vítima, e por ter uma matagal ali nas possibilidades, passou a fazer buscas e encontrou os objetos escondidos ali, mucosados na vegetação. Acreditando que esses indivíduos voltariam para buscar os objetos, ele ficou ali encampando em observação ali, quando por volta das 19h, visualizou os autores em um veículo gol, de cor preta, aproximar de onde estavam os objetos furtados. A polícia já teria sido acionada, né? Ao descerem do carro e ir buscar os produtos, os dois autores ali avistaram a vítima, que estava ali próximo, e fugiram. Entrando ali numa parte alagada, próximo ali à casa, o motorista do carro, que trouxe os dois indivíduos, um homem de 20 anos, não teve a mesma sorte de fugir, foi abordado pela polícia e disse aos policiais que um dos envolvidos, que um dos envolvidos teria oferecido 50 reais para ele ir buscar os materiais com ambos. O motorista estava junto com a sua esposa, a mulher grávida, de oito meses, a qual durante a abordagem ali, ela começou a passar mal e a bolsa estourou, sendo necessário acionar os bombeiros para encaminhar até a Santa Casa, para receber ali todos os cuidados e ter o seu parto. O condutor do veículo foi encaminhado, então, para a primeira delegacia, onde serão tomadas as providências cabíveis, mas, como você disse, foi uma ocorrência um pouco diferente. Em meio à abordagem policial, a mulher grávida passou mal, estourou a bolsa e houve a necessidade de acionar o corpo de bombeiros.